Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E hoje vai ser mais um daqueles vídeos um pouco mais de improviso e que eu estou fazendo realmente sem roteiro, porque surgiu um assunto meio que de emergência, que é essa questão dos cortes nas bolsas do CNPq. E hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é na quarta-feira, dia 28, está rolando uma manifestação online, que é o Somos Todos CNPq, que foi organizado, honestamente, eu nem sei por quem, mas que eu estou querendo colaborar o máximo que eu puder, porque essa é uma causa importante na qual eu acredito. Então eu já peço desculpas de antemão se esse vídeo ficar meio embolado, mas é porque eu realmente estou falando meio que de cabeça aqui o que eu quero falar e também não vai ter nenhuma edição muito complexa. Se você segue o Mural Científico nas redes sociais, principalmente no Twitter, você viu que eu fiz hoje uma thread lá no Twitter, hoje, quarta-feira, dia 28, uma thread sobre essa questão do CNPq. Ela está viralizando bastante no momento que eu estou gravando isso aqui, então eu estou bem feliz com o resultado, porque eu estou conseguindo atingir as pessoas com essa mensagem. E eu resolvi meio que trazer o mesmo conteúdo aqui para o YouTube. Para quem não está acompanhando as notícias, o CNPq, que é um órgão de fomento à pesquisa nacional aqui no Brasil, ele está passando por problemas de verba. Esses problemas não são novos, eles já vêm desde antes da gestão Bolsonaro, inclusive. Acho que esse já é o segundo ou terceiro ano onde tem essa ameaça de cortar as bolsas caso não tenha verba o suficiente para a entidade. Porém, parece que essa é a primeira vez que, de fato, isso vai acontecer. Que 84 mil bolsistas do nosso país vão ficar sem bolsa de pós-graduação porque não há verba para o CNPq. Bom, primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o CNPq. O CNPq, como eu disse, ele é um órgão de fomento à pesquisa. Ou seja, ele é uma entidade governamental que paga as bolsas de pós-graduação dos alunos de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. E o CNPq também financia pesquisas diretamente, jogando, tipo, você é um professor universitário, cientista, fodão, toma aqui, 300 mil, vai fazer a pesquisa que você pediu. E eles também dão apoio a eventos, congressos científicos, encontros, reuniões, etc. Basicamente, tudo isso está sendo cortado porque a verba do órgão está congelada. Ele simplesmente não tem dinheiro para cumprir com as obrigações do órgão até o fim do ano. A primeira coisa que é muito importante de explicar num caso desses é o que é e qual é o papel da bolsa de um aluno de pós-graduação. Porque, geralmente, quando a gente ouve bolsa para estudante, a gente pensa em auxílios, a gente pensa em luxos, por assim dizer, a gente pensa em algo que não é essencial, que é um suporte, que é bom para esse estudante ter, mas que não é essencial para ele desenvolver as suas atividades. Isso não é verdade para a bolsa de pós-graduação. E esse é um problema que a gente tem com o mercado do cientista no Brasil. Eu tenho uns vídeos que eu expliquei a carreira de cientista no Brasil, que, se não me engano, estão lá no canal do Nunca Vi um Cientista, que eu também faço parte. O link vai estar aqui na descrição. Mas, basicamente, o mestrado e o doutorado, eles não são continuidades da faculdade. Eles são um emprego. Legalmente, o estudante de pós-graduação não é reconhecido como um trabalhador. Isso, para mim, é extremamente errado, mas, infelizmente, é assim meio que no mundo todo. O estudante de pós-graduação, ele gasta um tempo muito pequeno em aula. Ele não é um estudante, de fato. De fato, em boa parte dos cursos de pós-graduação, pelo menos até onde eu sei, as aulas são meio que uma formalidade. Elas não são realmente o que importa no curso. O que importa no curso é esse aluno tocar um projeto de pesquisa, um projeto de mestrado ou um projeto de doutorado. E esse projeto, ele é desenvolvido trabalhando. O cara vai no laboratório todo dia, faz experimentos, colhe resultados, trabalha em cima desses dados. É um trabalho. Esse é o trabalho de ser cientista. Eu gosto de dizer que o aluno de mestrado e doutorado, ele é meio que o pião de obra da ciência. Porque é ele que, de fato, faz o negócio acontecer. É ele que bota a mão na massa. É ele que faz o experimento. Para a legislação brasileira, para o mercado de trabalho, cientista seria só o professor universitário. Só que isso não é verdade. O professor universitário não é o profissional que faz a ciência acontecer. Quem faz a ciência acontecer é o estudante de pós-graduação. O professor universitário contratado, ele é o supervisor do projeto. É ele que vai orientar, é ele que vai dizer o que fazer. Ele é o chefe. Ele não é o trabalhador. Pelo menos no que diz respeito a projeto científico. Obviamente, o professor universitário trabalha pra caramba. Ele dá aula, ele orienta o projeto e isso demanda um grande trabalho. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem efetiva o trabalho de ciência no Brasil e no mundo inteiro é o estudante de pós-graduação. Então, o estudante de mestrado e de doutorado, ele não é realmente um estudante. Ele é um trabalhador que tem algumas aulas na carga horária dele. E pior, nós já somos trabalhadores sem nenhum tipo de direito trabalhista. A gente não tem direito nem a férias. Não, pelo menos, reconhecido pela lei. Obviamente, você pode conversar com o seu orientador e combinar como vai ser o seu regime de férias. E a maioria dos orientadores não são monstros e vão permitir que seus alunos tenham férias. Só que isso não é um direito. Isso é algo que você tem que negociar com o seu chefe, com o seu orientador. E o seu orientador pode, muito bem, não te dar férias se ele quiser. E muita gente pena na mão de orientadores abusivos assim. Eu, graças a Deus, tenho uma orientadora maravilhosa. Eu adoro a minha orientadora. E eu tive férias quando eu precisei durante o meu projeto. Só que isso não é um direito meu. E isso é problemático pra caramba. E, estipulado isso, que o estudante de mestrado e doutorado é muito mais um trabalhador do que um estudante, a bolsa não é um benefício. Ela é o salário. Ela é o salário que esse pesquisador recebe para tocar o seu projeto de pesquisa. As bolsas exigem dedicação exclusiva. Você nem pode trabalhar enquanto você tem bolsa. Se você tiver trabalho, se você tiver algum emprego de meio período, etc., você não pode receber a bolsa. O que, na minha opinião, é meio errado também. Mas, enfim, essa é outra discussão. O que importa aqui é a bolsa de pós-graduação é o salário do trabalhador cientista brasileiro. Ela é o salário do trabalhador de mestrado ou de doutorado. Quando o governo pega os seus impostos e usa esse dinheiro para pagar uma bolsa de mestrado, ele não está sustentando um estudante vagabundo ou um estudante playboyzinho. Ele está pagando um trabalhador que está fazendo um trabalho científico. E a gente trabalha pra caramba. Na reta final do meu mestrado, eu tive que fazer jornadas de trabalho de 12, 14 horas para conseguir cumprir as obrigações que eu tinha que fazer. E isso, em parte, é porque muita coisa deu errado no meu projeto. Isso não é uma situação 100% normal. Mas todo mundo tem aquela história da semana que teve que trabalhar 24 horas seguidas, que teve que fazer alguma coisa absurda. Já teve uma vez que eu entrei no laboratório às 8 e eu saí à meia-noite. Eu estava tendo alucinação. Eu estava vendo o vulto no laboratório de tão conturbado que eu estava. Minha única pausa foi 4 horas da tarde para fazer um almoço. Eu fui no Subway comer um lanche. A gente trabalha pra caramba. Então machuca muito quando eu ouço as pessoas tendo esse discurso de que não quer ter que pagar bolsa para estudante vagabundo ou coisa assim. A gente não é estudante. A gente é trabalhador, principalmente. Eu estou muito mais próximo do cara que bate o cartão na empresa às 9 da manhã do que do estudante que vai ter aula na faculdade apenas. Não que eu esteja menosprezando os estudantes também, tá, gente? Mas é só pra entender. Então, o CNPq está prestes a cortar a bolsa de 84 mil trabalhadores. São 84 mil pessoas no Brasil que estão prestes a perder o seu emprego, perder o seu salário. E não só perder o salário, como perder todo o trabalho dos últimos meses e anos. Se tiver alguém que estava quase terminando o mestrado, essa pessoa perdeu todo o trabalho dela agora, se ela não conseguir completar o trabalho com recursos próprios. O que significa também que essa pessoa vai ter que trabalhar de graça. E algumas pessoas vão fazer isso pra conseguir o título de mestrado ou de doutorado, porque isso é importante pra carreira do cientista. Mas isso tá errado. Então, entenda, a situação do CNPq agora é que 84 mil trabalhadores estão sendo demitidos. É isso que você tem que ler quando você lê a manchete que 84 mil bolsas vão ser cortadas. São trabalhadores perdendo o seu emprego. E aí a gente entra na segunda questão, que é, não tem dinheiro pra pagar as bolsas e por isso tá tendo que cortar mesmo, fazer o quê? É a vida. Se o PT não tivesse roubado a gente, isso não teria acontecido, etc. Que é o discurso de muita gente. E aí se eu digo, não tem dinheiro? Não. Tem dinheiro. Esse dinheiro tá sendo alocado pra determinados lugares e alguns com maior prioridade, alguns com menor prioridade. Os gastos do CNPq, eles não são exorbitantes. Você não precisa de muito dinheiro pra restituir o orçamento desse órgão. É muito mais barato você manter o CNPq funcionando do que, por exemplo, pagar a emenda pra parlamentar passar a reforma da Previdência. Por exemplo. Eu não quero bater tanto martelo nessa questão de corte de privilégios e etc. O que eu quero mais bater a questão de martelo é que, sim, você tem que fazer cortes em alguns lugares. Dito isso, fazer corte da ciência é a decisão mais burra que esse governo poderia tomar. E qualquer governo. Isso valia pro governo Temer, isso valia pro governo PT, que também teve cortes. Isso vale pra qualquer governo brasileiro. Ou mundial, na verdade. Por quê? Bom, primeiro. A gente já tá com um problema de desemprego no Brasil. As taxas de desemprego estão altas. Uma das medidas que o governo tá fazendo pra tentar conter essa crise é demitir mais gente. Demitir mais 84 mil trabalhadores cientistas. Isso não vai melhorar a economia brasileira. Isso vai piorar a economia brasileira, pelo menos no primeiro momento. Porque são 84 mil trabalhadores que agora não tem mais salário. E esse é um ponto importante de entender. Esse dinheiro, ele não some. Ele circula na economia. Quando você pega um aluno de mestrado e dá 1.500 reais por mês pra ele, ele não vai enfiar esse dinheiro no rabo. Ele vai usar esse dinheiro pra viver. Ele vai usar esse dinheiro pra ir no mercado comprar as suas compras do mês. Ele vai usar esse dinheiro pra se divertir, pra ter os seus hobbies, pra pagar suas contas. Enfim, esse dinheiro, ele tá sendo gasto na economia. Ele ajuda a fomentar a economia simplesmente porque é um trabalhador empregado. Mas, o terceiro ponto é o mais importante. Ciência é o fermento do desenvolvimento econômico. Isso já é comprovado, além de qualquer dúvida razoável. Todo dólar que você investe em ciência retorna pra economia do seu país multiplicado. Por exemplo, um estudo que eu tirei um print durante essa thread que eu fiz no Twitter, que eu vou deixar aqui linkado na descrição, tava dizendo que eles fizeram um estudo sobre o investimento em ciência nos países da Europa e eles observaram que se você investir cerca de 1% do seu PIB em ciência, você retorna esse dinheiro na forma de 2,2% do crescimento do PIB. É literalmente multiplicação de dinheiro, é dinheiro de graça. Então, se você quer sair de uma crise econômica, e o Brasil está em uma crise econômica, o caminho pra sair da crise é investir em ciência. Porque é a ciência a principal multiplicadora de dinheiro num país. Ciência, empreendedorismo, e os dois andam muito lado a lado. Além disso, o mercado internacional, ele é uma competição eterna entre os países. Se o Brasil tiver uma deficiência no seu desenvolvimento científico, a gente vai ficar pra trás nesse mercado e a gente vai se tornar menos eficiente em vender os nossos produtos, em gerar a nossa riqueza. E se a gente ficar pra trás dos outros países, a gente vai estar sempre entrando em crise. E se a gente ficar pra trás dos outros países, a gente vai estar sempre com uma deficiência econômica, que a gente nunca vai conseguir suprir. E o Brasil, ele tem um potencial tão único pra tantas coisas. A gente tem a maior biodiversidade do mundo. A gente é o segundo maior produtor de biocombustível do mundo. A gente tinha que estar investindo pesado nessas áreas. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, tem falado muito sobre a questão de exploração da Amazônia. Que a gente não pode ser radical na preservação do ambiente, porque a gente tem que deixar explorar a Amazônia. Tem que explorar a Amazônia pra caralho. Sabe qual o jeito certo de explorar a Amazônia? Com ciência. Bota um monte de biólogo pra investigar as plantas e os animais que tem lá, e o que pode ser extraído de útil como produto científico da biodiversidade Amazônia. Isso vai gerar muito mais riqueza pro país do que pasto pra agropecuária. Ninguém tá falando pra deixar a Amazônia tocadinha. Ela é um recurso pra ser explorado pra caralho, cientificamente. Em vez disso, a gente tá queimando o nosso recurso mais precioso. E, além de queimar esse recurso, a gente tá jogando no lixo os nossos cientistas. A gente tá demitindo 84 mil cientistas que não fizeram nada de errado, que estavam se dedicando aos seus projetos e que vão perder suas bolsas, seus salários, vão ser demitidos. Muitos deles não vão conseguir mais voltar pra carreira científica, porque agora eles vão ter que sair, eles vão ter que ir pra algum outro lugar, eles vão ter que arranjar algum emprego em alguma outra coisa, nem que seja ser caixa de supermercado, porque eles têm conta pra pagar, eles têm família pra sustentar. E talvez esse cara nunca mais arranje tempo na vida dele pra sair do caixa de supermercado, ou pra sair de qualquer emprego que ele arranjar, e voltar pra ciência. Porque isso demanda um esforço, você tem que tirar um tempo da sua vida pra publicar artigo, pra fazer projeto, mesmo antes de entrar na vida científica de novo. Muitas vezes você tem que fazer um estágio de graça algum tempo, num laboratório, pro professor te conhecer, saber que você não é um maluco, que você é empenhado. Então, são muitas poucas pessoas que têm a oportunidade de entrar na caída científica, e muitas vezes essa é uma oportunidade que só aparece uma vez. Quando a gente ainda é jovem, quando os pais ainda sustentam a gente, quando a gente consegue tirar um, dois meses da nossa vida, pra dar esse encaminhamento, e daí seguir pra sempre. Muita gente vai ter esse caminho interrompido. Isso é triste, isso é trágico, e isso sabota a economia do país. Esse é o problema. Desenvolvimento científico leva a desenvolvimento econômico. Se você não investe em ciência, você não desenvolve a economia, ou não desenvolve tanto quanto poderia. Então, agora que a gente tá em crise, que era hora de dobrar o investimento no CNPq, não cortar ele. Tinha cortado o resto, corta da onde precisar pra manter o investimento em ciência. Porque é um investimento em ciência que vai tirar a gente dessa crise mais rápido. E que vai garantir que a gente não caia de novo na crise. Porque não adianta fazer todas as reformas econômicas do mundo, sair da crise, e ficar defasado tecnologicamente, e voltar pra ela no futuro. Então, meio que era isso que eu tinha pra dizer. O CNPq é importantíssimo pra ciência brasileira. Ele sustenta muitos pesquisadores no nosso país. Pesquisadores importantes, com trabalhos relevantes. E todo esse arcabouço científico tá pra ser perdido devido aos cortes promovidos pelo governo Bolsonaro e até por governos anteriores. É o futuro do nosso país que tá indo pro lixo. É o potencial do Brasil que tá indo pro lixo. E são as vidas e carreiras de muitos pesquisadores, a maioria deles jovens, que tá indo pro lixo. Então, lute pelo CNPq. O CNPq é importante, ele merece o seu apoio. Compartilha esse vídeo, compartilha a thread lá do Moral Científico. Vai ter postagem no Facebook e no Instagram também. Espalhe essa mensagem. É importante que as pessoas se conscientizem da importância do CNPq. Se for ter protestos, participe. Organize protestos nas sociedades se for necessário. Tenta fazer barulho com relação a essa questão do CNPq, porque é importante. A gente precisa tentar pressionar o governo pra ele liberar essas verbas. De forma que a gente não tenha essa defasagem da ciência brasileira que aparentemente a gente vai ter. Devido a essa situação, eu vou lançar dois vídeos no Mural. Eu vou lançar esse agora, sobre a importância do CNPq. E eu vou lançar um outro. Eu não sei se eu vou lançar um na quarta ou outro na quinta. Se eu vou lançar os dois na quinta. Se eu vou lançar um na quinta ou na sexta, não sei ainda. Mas eu vou tentar preparar dois vídeos. Que vão ser esse aqui, sobre a importância do CNPq. E o outro, que vai ser sobre o que a gente está perdendo com esse corte do CNPq. Eu tenho contato com a comunidade acadêmica da Unicamp, que é onde eu fiz o meu mestrado. E eles fizeram uma ação onde eles recolheram relatos de bolsistas do CNPq. Que falavam sobre as suas pesquisas. E tem muita coisa extremamente interessante, extremamente importante, que está sendo pesquisada lá. E que vai ser perdido com esse corte das bolsas. Então eu vou fazer esse vídeo também. O que o Brasil está perdendo com o corte das bolsas do CNPq. Então fica de olho nesse vídeo também. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Abraços, beijos. Não se esquece de se inscrever no canal. É extremamente importante que você se inscreva aqui no Moral Científico. Para que a gente continue a crescer e consiga alcançar mais pessoas com as nossas mensagens de ciência. Recomendação do livro da semana que eu sempre faço, para fazer rapidinho. Contato do Carl Sagan. Eu estou quase terminando esse livro. Depois de muito tempo eu ando negligenciando para caramba minhas leituras. Mas é um excelente livro de ficção científica. Conta a história do contato da espécie humana com uma espécie alienígena. E os impactos sociais que isso tem sobre a espécie humana dentro desse livro. É fantástico. É um livro positivo. É um livro que tem suas críticas. Mas que ele tem um caráter muito positivo sobre a humanidade. Sobre o que a gente consegue alcançar. Que é uma característica que Sagan sempre teve. E que é muito bonito. Na minha opinião. É um livro muito legal. E eu recomendo fortemente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.